Oi gente, então hoje é dia de ultrassom e vou levar vocês comigo Hoje lá na clínica do Dr. Marcelo, ela tá no novo endereço Eu também não conheço, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá Eu já tô muito animada porque tipo, a gente vai entrar amanhã na verdade, né No sétimo mês, então tipo assim ó, só vai agora Bora lá gente Vocês estão prontas pra gente ir lá dentro, viu Levi? Bora lá Imagina 24 horas por dia nadando, do lugar apertado Sem nada pra fazer Ó, sai tanto Sem nenhuma dúvida, né Ainda bem Ainda bem do que ela queria mesmo Era, não li Só ainda era um li Mas não, amarrando ela assim, ou de jeito que sou Não, não é muito certo A boquinha fica bem desenhadinha, olha É, debaixo do ponto ele conseguiu pegar assim, olha o detalhe Que legal, cara É, é de certeza, já era a cabeça do cara Ah, cara, não sei Olha isso, que legal Perfeito, né? Tá apertado, filho Uma coisa que eu gosto bastante do consultório, do Dr. Marcelo É a qualidade do ultrassom dele, sabe? Eu não trocaria a clínica por nada Porque é muito perfeito, viu? Os labiozinhos do Levi, o narizinho do Levi Fica muito perfeito Mas, claro que é tudo mérito dele Porque ele mesmo estava comentando com a gente Que a máquina pode ser usada por muito tempo Mas ele está sempre fazendo essa troca do material Que é pra poder oferecer pro cliente a melhor qualidade Sem dúvida dele É muito, muito boa mesmo Então era isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar hoje Um beijão e até o próximo